Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco mais sobre o blog que eu montei, é um projeto novo aí, que muitos, se você ainda não sabe, eu trabalho com marketing digital, mas também eu trabalho com importação e revenda. E houve uma necessidade de criar um blog pra poder passar conteúdo pra minha audiência. Então, eu acabei criando esse blog e também criei um canal no YouTube, separado, que fala só apenas de importação e revenda. Eu quero passar pra vocês, mostrar um pouco como eu montei esse blog, pra vocês saberem mais ou menos, pra poder, como você pode estar criando conteúdos para a sua audiência e também como vocês podem estar vendendo com o seu blog e também vendendo através do YouTube, se você quiser também. Bom, vou mostrar aqui pra vocês na tela do meu computador, como vocês estão vendo aqui, ó, é o importação certa, né? Aqui eu coloquei também um e-book pra as pessoas fazerem o download, ela coloca o nome dela aqui e depois ela faz que quer fazer o download. Isso aqui é muito importante pra você estar capturando o e-mail dela, porque você vai estar entrando em contato com o seu autoresponder. Se você ainda não sabe o que é autoresponder, procura aqui no meu canal no YouTube e procura sobre autoresponder que você vai achar alguns deles. Eu vou trazer futuramente um tutorial de um autoresponder gratuito pra que vocês possam também estar trabalhando com isso, porque muitos ainda não sabem trabalhar com autoresponder e também é outro fato que eles não têm dinheiro pra estar investindo. Eu trabalho com autoresponder pago e porque também é bem melhor, só que também existe gratuitos, só que o gratuito é um pouco limitado, só que também dá também pra você estar trabalhando de uma forma gratuita como afiliado, tá ok? Bom, aqui ó, vou mostrar pra vocês, é um blog que eu criei sobre, falei o que é o AliExpress, como funciona e se é confiável. Existem palavras-chave que eu achei também, que eu coloquei aqui nesse blog. Eu mostrei aqui, ó, coloquei a imagem, né, o título também é muito importante pra vocês estarem colocando, que seria o que, ó, AliExpress, a pessoa procura o que significa isso, como funciona e também se é confiável. Muitas pessoas ainda têm esse medo, a dor grande das pessoas que querem trabalhar com importação ou querem importar produtos, a grande dor é que se é confiável, se ela pode estar comprando no AliExpress, se ela pode estar colocando seu cartão lá, se ela pagar por boleto, realmente vai ter o pagamento, se realmente funciona. E também, eu quero mostrar pra vocês aqui, que um artigo também é colocado imagens pra vocês estarem fazendo uma boa apresentação do seu artigo, mas também o Google, ele entende que se um artigo, ele tem imagem, ele tem palavras-chave, ele tem um bom visual, digamos assim, ele vai posicionar melhor o seu blog, porque se você procurar referente a artigos aí no Google, por exemplo, você vai achar alguns blogs muito feios, blogs que não estão completos, blogs que não passam conteúdo de qualidade pra sua audiência. Então, o YouTube, o Google, ele vai entender que quanto mais você passar mais conteúdos pra sua audiência, melhor. Até uma das provas até mesmo, é que você escreva bastante no seu artigo, não encha linguiça, mas escrevam coisas de qualidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do computador. Eu falei o que que significa o AliExpress, o que que é o AliExpress e como funciona o AliExpress, falei aqui, coloquei alguns links também, se a pessoa quer saber, sabe como importar produtos do AliExpress, que seria o meu link de afiliado também, no qual eu forneço um produto que a pessoa vai comprar, um produto digital, que ela vai aprender a como importar do AliExpress, tá? Então, se ela clicar aqui, ela já vai ir pra página do vendedor e do produto dele, tá? Sabe o que é um Marketing Place? Aqui também eu coloquei um outro link também, que eu vou criar um artigo futuramente, esse link aqui ainda não tá criado, tá? Quer ver, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, nem tá criado esse artigo, tá? Eu vou mostrar depois pra vocês. Bom, aqui eu falei que seria o AliExpress e também aqui, ó, como fazer cadastro no AliExpress, saiba como. Esse aqui também eu vou fazer um futuro, futuramente um artigo também referente a isso, né? Pra criar valor no meu blog. Aqui tá uma imagem no qual que eu falei que pode ser separado por categorias, tá? Que aqui eu vou mostrar aqui, ó, criei uma imagem, separei aqui, fiz um retângulo. Desculpa o barulho aí, pessoal, que tá tendo uma reforma aí do vizinho. E por isso é uma das coisas também que eu demorei de ficar gravando vídeos também, porque tá tendo reforma aí, não adianta gravar vídeo com uma barulheira. Até que tá baixo agora, mas no tempo tava muito, muito barulhento. Então tava impossível gravar vídeo. Bom, aqui ó, idiomas em português, que eu falei que as pessoas vão ter também acesso, pra quem aqui não entende inglês. Porque ele tem como inglês, chinês, espanhol, francês, ele tem bastante língua. Só que algumas pessoas acham que o AliExpress só tem inglês. Então também você pode comprar com idioma em português. Você vai entender passo a passo. Como realizar uma compra no AliExpress? Então assim, eu não ensinei um passo a passo como você fazer o cadastro, todas as coisas muito detalhadas. Só que eu falei como você pode estar analisando um produto bom no AliExpress. Eu falei aqui sobre o produto, mostrei aqui o feedback, falei como que ela pode estar observando os detalhes das estrelas, do vendedor, o feedback dos compradores, pra poder analisar também a compra. Se futuramente for comprar um produto, é bom analisar o feedback, níveis de medalhas do vendedor, se ele tiver boas medalhas, bons níveis de vendas, isso é bom também. Aqui eu coloquei também um outro artigo que futuramente vou criar, o que é disputa no AliExpress, saber como entrar, caso precise. Vou criar um artigo sobre isso também. Aqui mostra as medalhas, né, Top Brand, que é um vendedor bem posicionado, aprovado pelo AliExpress, tá? Aqui eu falei que ele foi aprovado, que é como se fosse uma loja oficial, ou uma loja autorizada, digamos assim, uma revendedora autorizada, tá? O que é um e-commerce também, que futuramente vou criar um artigo sobre isso. E aqui novamente o meu link de afiliado. Sabe como importar produtos do AliExpress de forma profissional para revender. Alguém queira trabalhar com isso, ou às vezes ela tá procurando como comprar no AliExpress, e eu falo isso, ela fala, nossa, é verdade, dá para revender produtos do AliExpress. Eu vou começar a fazer isso. Ela começa a fazer o curso de AliExpress, tá? Aí eu vou falar também sobre o Banggood, também futuramente, sobre essa outra plataforma. Depois eu posso falar sobre a GearBash, aqui no meu artigo aqui também, no meu blog também. Fazer um artigo referente a essas outras duas plataformas de Marketplace. E no final eu coloquei um vídeo, né, sobre o vídeo que tá lá no meu canal no YouTube. Só que é o canal no YouTube referente a importação e revenda, não é esse aqui do Marketing Digital. E se você também queira acompanhar também, gostaria de trabalhar futuramente com produtos físicos, eu vou deixar na descrição o meu canal também de importação e revenda, tá? Se você queira trabalhar também com importação e revenda. E aqui no final, novamente, AliExpress é o terceiro site de brasileiros que mais compram. Esse daqui é uma outra técnica que eu utilizo de sites de fora, tá? Esse aqui, se eu não me engano, foi um site de e-commerce Brasil, que ele vai falar sobre o AliExpress, né? É um artigo que fala sobre isso. E aí eu linkei aqui, que é uma das técnicas também, que é off-page, que é fora do meu site, né? Meu blog, que fala sobre isso. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Aí você coloca em categorias também, que vocês podem estar criando sobre um blog que fala sobre um determinado nicho. Como você trabalhar de uma forma online e falar também de um determinado nicho referente a um artigo, a um nicho que você queira, criar artigos, o blog. E depois você pode encaminhar também para o seu canal no YouTube. Aqui no meu blog, eu coloquei um plugin que ele mostra também os vídeos que eu subi aqui no meu canal, ó. Tá vendo? Esse aqui é o mais recente, é ordem cronológica, tá? Ele mostra o mais recente, um pouco mais recente, o mais antigo, do mais recente até o antigo. Então, eu passei um valor para a minha audiência. Aqueles que querem trabalhar com importação e revenda, eles vão entrar no meu blog, vão ver esse artigo aqui e falar, nossa, esse cara aqui, ele ensinou certinho para mim como comprar no AliExpress, se é seguro, como eu posso avaliar os produtos no AliExpress, se eu posso comprar e se é de confiança. Aí ele vai lá e vai acabar comprando no AliExpress. E provavelmente ele vai ler esse artigo aqui e vai também ver esse meu link de afiliado e vai acabar comprando o curso AliExpress, tá ok? Bom, espero que eu tenha ajudado você, espero que eu tenha mostrado para você esse tipo de conteúdo que serve muito. Muitas pessoas falam, ah, o blog não vale mais, o blog está defasado. De certa forma, o blog caiu sim um pouco do conteúdo que as pessoas procuram. E porque existe bastante concorrência e também muitas pessoas não sabem fazer isso e acabam fazendo a forma incorreta e acabam lotando o nosso nicho de coisas erradas. Só que um artigo, um blog de qualidade tem sim como você posicionar ele e também você pode estar vendendo através do seu blog. Eu já vendi, já nem criei praticamente. Se vocês verem, vou mostrar para vocês quantos artigos eu criei aqui. Foi um, dois, três artigos. Se vocês verem, poucos artigos, só que eu já fiz vendas desse blog que eu acabei de criar. Então é um projeto novo que eu estou criando aqui, que é possível você vender também através de blog. Se você quiser também trabalhar com marketing digital, eu deixo aqui também um link aqui na descrição de como eu fiz mais de R$16.000 em vendas com marketing digital, marketing de afiliados. Se você se interessa com isso, eu vou deixar o link na descrição. Também se você se interessa com importação e revenda, eu vou deixar também outro link aqui na descrição, mas também o outro canal de importação e revenda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Ele vai começar a mostrar no seu feed de vídeos, os vídeos que eu estarei subindo aqui no meu canal. Outra coisa também, se você é novo aqui e está assistindo pela primeira vez, você pode se inscrever no meu canal para que você possa receber cada conteúdo que eu estarei subindo no meu canal. E não se esqueça, tique o sininho cinza para que você possa receber 100% do conteúdo, tá ok? Bom, eu fico por aqui, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho